A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional vai realizar uma audiência pública agora pela manhã com o comandante da aeronáutica Brigadeiro Junit Saito para discutir o reaparelhamento dessa força. É o terceiro encontro dos integrantes da comissão com representantes das Forças Armadas. O reaparelhamento da Marinha e do Exército já foi discutido pela comissão. Nós vamos falar sobre isso com o deputado Marcones Gadeira, do PSB da Paraíba. Deputado, há uma necessidade de reaparelhamento? Há necessidade de um programa de aceleração do crescimento, um PAC para a defesa? Sem nenhuma dúvida, há necessidade de um PAC para a defesa. Nós estamos defasados e precisamos recompor o nosso material bélico, precisamos recompor o poder ofensivo do país. Precisamos atualizar os nossos armamentos e cuidar do adestamento da tropa. Sem nenhum propósito de agredir, sem nenhum propósito hegemônico, mas tão somente com o objetivo de manter uma posição de dissuasão. Há riscos para o território brasileiro? O Brasil é um país que, historicamente, não se envolve em conflitos na fronteira há mais de um século. Há riscos? Há riscos, sim. Nós não vamos aqui fazer uma argumentação ad terrorem, mas eu lembro especificamente do caso da Amazônia, que é uma região extremamente sensível, onde há um vazio de poder muito grande. Toda aquela fronteira desvanecida, o espaço geográfico, físico e econômico da Amazônia, inteiramente aberto. Ali você tem um atrito permanente na fronteira, por exemplo, brasileiros que estão na Bolívia, que estão ameaçados de expulsão. Você tem tráfico de droga, tráfico de minério, tráfico de madeira, tráfico de pessoas. Essas declarações soltas aí, ambíguas, de algumas ONGs ou mesmo de líderes, chefes de Estado, dizendo que a soberania do Brasil sobre a Amazônia é alguma coisa limitada no tempo. Isso tudo nos preocupa e nós só temos uma maneira de dissuadir, é marcando presença com uma força militar cada vez mais consistente naquela região. Obrigada, então, deputado, pela sua participação aqui no Por Dentro. Obrigada. E a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara pode votar agora pela manhã um projeto de lei que aumenta os benefícios aos quais os empregados domésticos têm direito. Seriam incluídos, vão ser incluídos, se aprovado esse projeto, benefícios como salário-família e o auxílio-acidente. E, além disso, a Comissão da Amazônia também pode aprovar agora pela manhã a extensão de alguns benefícios da Zona Franca de Manaus para os estados de Roraima, Amapá, Acre e Rondônia, especificamente para a produção de produtos oriundos da biodiversidade amazônica.